Galera, olha quem tá aqui que eu tô trazendo pra vocês, é isso mesmo, eu tô trazendo o Saitama pra vocês no Muscle Legends, galera, eu vou ficar noob já já, tá? Eu só queria mostrar uma coisa pra vocês antes de começar esse vídeo incrível, que eu tô aqui, galera, com 52.979.000 rebits, é isso mesmo, 52.979. O que é que a gente vai fazer? Eu deixei assim, galera, pra vocês verem que eu não testei o bug de 52.980, porque a galera falou que talvez buga também. Então, eu deixei assim, e aí a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um rebit, tá? E a gente vai deixar o Saitama noob, né, que é da série One Pushman, eu acho que eu devo estar falando certo, e a gente vai fazer uma série incrível com todos os personagens aí que vocês comentaram. Então, eu tô trazendo ele porque vocês pediram, tá? A galera comentou aí que queria o Saitama aqui, né, galera? Tipo, ele noob, né, evoluindo ao máximo e derrotando todos com um soco, é isso mesmo. Então, pra gente começar, a gente já vai fazer o rebit, ó. Então, vocês viram que eu não tava completo aqui o 52.980, e a gente vai completar agora, beleza? Então, eu vou fazer o rebit aqui, ó. Olha isso aí, olha o Saitama aí ficando pro... não, que é ficando noob, né? Mas é muito top, não parece que ele tá usando um poder mega, ultra forte, ó. Então, aqui, eu tô imortal porque eu fiz rebit, tá? A gente vai fazer o seguinte, vamos reiniciar, pra gente não ficar imortal. Olha isso, vai Saitama aí, tá Saitama Mago Brabo. Vocês se lembram aí da série, galera, que ele começou, ele era muito fraco, tinha cabelo. Eu não sei se ficou bem parecido, mas ficou muito engraçado, galera. Olha isso, olha a careca dele. Nossa, o gigante quase pisa na minha cabecinha, careca. Tem um gigante ali derrotando todos. E os mais fortes do jogo tem 33.7 milhões, o outro 5.2. E a gente, vamos ver o que é que o Saitama aqui vai conseguir fazer, beleza? Então, já deixa muito like, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo dessa série incrível que eu tô fazendo. E já vai comentando qual personagem que eu trago aí de qualquer anime. É isso mesmo, qualquer anime eu vou tá fazendo, beleza? Vamos começar então, galera. Eu tô noob noob de tudo aqui, de força, durabilidade e tudo. E a gente vai começar a evoluir. E não é só isso, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer, testar um bug, né? Porque se esse bug der certo, vai ser muito bom, né? 52.980, já pensou assim, burra? Mas é isso aí, a gente vai evoluindo o level, né, galera? E é isso, o Saitama já tá matando com soco. Nossa, zerado de força e de durabilidade. Ele já tá matando todos com soco, olha isso, galera. Então vamos pra cima, vamos testar aí, né, galera? Vamos ver se o Saitama no bicho passou um cara aqui parecendo um flash aqui na velocidade. Eu ainda não tenho velocidade. Ah, você quer vir tranquilo? Pode vir. É porque você tá mais rápido que eu, né? Mas se não, se eu tivesse rápido, daqui a pouco o Saitama aqui vai ficar muito top. Vamos entrar aqui na primeira contenda aqui. Vamos ver se a galera aqui brinca, ó. Entrou um. Entrou um ali, magrinho ali. Mago com magro. Entrou outro aqui, ó. Tô vendo a sombra. Muito bom, gigantinho aqui. Então tem dois aqui pro Saitama derrubar com soco. Vamos ver se eu vou ganhar essa luta. Ó o Naruto. O nome dele é Naruto, galera. Ó, o Naruto tá aqui também. Vem tranquilo, Narutinho. Vem tranquilo. Vem todo mundo. Vem uns dois. É dois contra um aqui contra o Saitama Noob. É o Saitama Noob. Eu vou evoluir ele aqui no máximo, galera. No máximo, tá? Vou deixar ele no máximo. Que é mais forte do que o mais forte do jogo aqui. Beleza? Então vem quem vai ser o primeiro. Que o Saitama vai derrubar com soco. Vem, qualquer um. Vou sair batendo. Nossa! Eu ganhei em segundo ainda porque eu consegui matar um. Eu não sei qual foi que eu matei. Mas eu consegui matar um aí. Mas eu quase ganho, galera. Com soco. Noob matando. Não. Não tem como não. O Saitama tá forte assim já, hein? Porque você sabe que na série ele é fracão. No começo, apanha. Aí ele começa a treinar tanto que ele fica careca, né, galera? Quem conhece a série aí, deixa muito like. Derrubei um gigante aí com vários socos. E aqui a gente tem que matar todo mundo com soco, tá? Então vamos que vamos. Vamos lá. Vamos derrubar de novo. Vamos entrar aqui na sola do sapato dele. E tome, tome. Já derrubei. Já foi. Eu acho que... Nossa! Naruko tava derrotando ele, galera. Ele deu o golpe da morte. E derrubou aqui o Saitama. Fraquinho. Vai, Saitama. Você tem que treinar, hein? Daqui a pouco a gente já vai treinar. Pera aí. Vou tentar derrubar ele aqui de novo. Já foi? Ficou pequeno? Então vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilinho. Deixa eu só desligar o trade aqui, galera. Que eu acho que eu não tenho um pet bugado, tá? Mas depois eu vou tá bugando aí alguns pets pra galera aqui no público também, né? Senão não vale. Vamos tranquilo. Vem. Vem. Vem tranquilo. Vai perder pro Saitama? Vem tranquilo. Tome. Vem. Nós dois. X1. X1. Vem. Nossa, Saitama tá fraco. Eita! Quem foi isso? Foi o carinha logo ali. O carinha que mora logo ali. Vou pegar ele agora. Galera, vai comentando aí. Galera, quem não usou o código do Kawai? Tem muita vaga no VIP ainda e tem muito pet bugado. Eu acabei de perder 5, tá galera? Eu deixei no emulador. Salva aí pro... Não dá pra ver o nome dele, mas salve pra ele. É... Eu acabei deixando no emulador, galera, no autoclique pra não perder o pet. Quando eu voltei, já tinha saído da página e eu acabei perdendo 5 pets. Mas a gente buga rapidão. Ó, já foi mais um aqui. Tome. Salva aí. Como é o nome dele aqui, ó? É o... Ixi, não dá pra ver o nome dele. É muita coisa envolvida. Vamos lá, galera. Saindo dessa contenda aqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos começar a evoluir e tentar derrotar todos com um soco, não é isso? Então entra... Nossa, é as mesmas pessoas não, né? Isso aqui é diferente, ó. Isso aqui é diferente. O outro, ele tinha um boné, né? Então vamos tranquilo. Vamos que vamos. Vamos começar logo. E o Saitama aqui tá doido pra brincar, né? Brigar também. Todo mundo. Vamos lá, galera. Galera, deixa muito like aí. Deixa muito like que isso ajuda demais, beleza? E não custa nada pra você, né? Deixa o like aí e se inscreva. Porque a gente, cada dia, a gente tá crescendo mais e mais. E essa família vai ficar muito grande, hein? 60 mil inscritos, eu creio que a gente consegue chegar ainda hoje. É isso mesmo. Então se inscreva. Se inscreva, porque vai ser demais. Oxê, eu tô batendo todo mundo aqui, não mato ninguém. Pelo menos um. Olha lá. Não, galera. Eu tava derrotando o pequenininho. Você viu que a vida tava muito pouca. Nossa, sobrou os dois lá, ó. Acabei perdendo aí. Que triste. É, vamos ter que mais lá então, né, galera? Se a gente vai ficar só perdendo, vai lá. Isso aí, Tama Carecão. É a carequinha dele, galera. Nossa, que incrível. Vamos lá então. Eu vou puxar o zoom aqui, que você sabe que toda vez quando eu vou evoluir, porque eu tenho muito rebite, eu vou evoluir e ele some. Ele some aqui no concreto. Desce lá pra baixo da água, beleza? Então vamos lá, ó. Beleza, vamos lá. Vamos evoluir. Já foi. Tá vendo lá o Saitama lá afundando grandão. Então vamos deixar no tamanho dois, que o Saitama já vai ficar mais forte, né? Vamos lá, Saitama. Você tem que evoluir com mais de 30 milhões de força. Então não vai ser fácil, né? Então tá aqui o Saitama já maior um pouquinho, tá? Eu já começo ele com a roupa, porque ele já vem, é tipo, evoluindo, entendeu? Eu tô com zero durabilidade e a gente tem que pegar durabilidade e também velocidade, né? Sem velocidade não dá. Vamos lá. Galera, eu acho que eu devo ter subido aí no ranking, né? Da velocidade aí, ó. Nenhuma farmada só, ó. Eu devo ter subido aqui no ranking de principais renascimentos, né? Vamos dar uma olhada. Olha, eu tô com 52,980. Eu tava bem por aqui, ó. 52,980. Eu tô no ranking 57. E vou subir cada vez mais, ó. Deve ter algum bug por aqui, ó. Será que tem, galera? Bug por aqui? Ó, olha isso. Já pensou chegar em um top aí, galera? Olha isso, ó. Chegar por aqui? Meu Deus do céu. Isso é incrível. E pra mim tá chegando nesse top 1 aí, top 2, top 3. O cara me dá um soco. Eu preciso da ajuda de vocês, né? O like e, tipo, se for que você se inscreva, ó. Nossa, já tô matando com um soco. Eu matei esse. Quem matou esse outro aqui? Nossa, esse gigante. Nas costas. Tome. Nas costelas. Só um soco. Vem tranquilo. Tome. Nossa, uma farmada só. Já consigo matar todo mundo com um soco, praticamente, ó. Olha, esse não. Esse aqui, ele tem... Ah, esse aqui é o mais forte, né? Esse é um dos mais fortes do jogo, galera, ó. Então eu vou ter que farmar muito pra me tirar muito o dano dele, hein? Vou ter que dar uma muita farmada. Mas por enquanto a gente vai vir aqui, hein? Galera, daqui a pouco eu vou... Acho que não precisa nem pro VIP, né, galera? Não precisa. Mas aí eu ia falar que eu ia pro VIP pra gente fazer o teste lá. Mas não precisa. Porque eu vou conseguir pegar um milhão de durabilidade aqui mesmo, tá? No público. E eu tenho um patch aqui pra mim fazer o teste, tá? Aqui, ó. Tem qualquer um desses aqui que bugar já vai servir. Então é isso. A gente vai ficar... Fazer o bug aqui mesmo daqui a pouco. Beleza? Pera aí. Vem tranquilo. Vamos derrubar aqui. Toma mais outro. Cadê você? Esse aqui, por isso que tava malhando aqui no chão. Um gigante aqui nas canelas. Já foi. Vamos lá. Cadê o... Tem que derrotar o mais forte, né? Cadê o mais forte? O mais forte ele tava bem por aqui, ó. Ele deve tá e ficar aqui, ó. Então tem um aqui de 5.2 milhões. Nossa! Deveu um soco aqui. Eu senti, galera. Ó, tá tirando vida minha. Esse aqui é forte. Ah, esse aqui é o Quaze, ó. Quaze GG. Eu tenho que pegar. Manda salve. Salve aí pro Quaze GG. Deixa eu pegar mais um pouco de durabilidade aqui. De força, né? A gente precisa pegar força. E pra me pegar força, eu preciso entrar lá no... Tome. Tome. Derrubei um. Esse aqui não vou conseguir derrotar agora. Mas tô tirando dano, ó. A gente vem aqui rapidão, ó. Ó, como sempre, né, galera? A gente vem aqui. Derrota o cara que ia roer do músculo. Pra gente pegar força também, né? Ó, será que eu já consigo alcançar? Eu acho que sim. Só dá um pulinho, né? Ó, peraí. Fazer assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Ó, ó. Toma aí, ó. Peguei o... Peguei o aí do músculo muito fácil, velho. Eu achei que isso é difícil, ó. Então, a gente vem aqui e pega muita durabilidade, né? Pega muita força. Eu preciso pegar aqui, ó. Quase 5 milhões rapidinho pra gente pegar e derrotar o Quaze. Depois do Quaze, a gente vai e derrota o Natsu. Deve ser o Natsu, né? Natsu, o nome dele aqui. Ele tem 33.7 milhões aí de força. Então, vamos lá pegar os 5 milhões rapidinho, ó. Olha isso, galera. Olha a velocidade pra mim acompanhar o Quaze aí, ó. Milhões aí sem pet, tá? Sem pet, sem nada, galera. Olha isso. Já foi, né? Então, e pra você, galera, conseguir muito rebite, é muito fácil. Você usa o código, manda print. Eu vou estar conferindo. Manda no Discord, tá? Eu vou estar conferindo. E vocês vão... Eu passei, né? Tô em segunda aqui. E vocês vão estar entrando aqui no servidor, né? VIP e ganhando pet bugado. Beleza? Agora eu tenho que achar o Quaze. Onde é que ele tá, será, hein? Deixa eu ver onde é que o Quaze... Ah, ele aqui? Não é ele. Cadê o Quaze? Eu não sei onde é que ele tá mais. Vou diminuir o tamanho, galera. Vou colocar no tamanho 3. O tamanho grande é bom pra você estar voando, né? Você consegue voar aí, você batendo nas coisas. Cadê o Quaze? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vem, Quaze. Olha isso, galera. Olha o tanto de damage que eu tô tirando agora. Meu Deus. Consegui derrotar ele rapidão. Olha quando eu farmei direito, hein? Olha, lá, manda trade, ó. É o mais forte aí. O negu que tá pedindo trade aqui. Quase, quase. Já, já eu tô conseguindo derrotar ele. Vamos diminuir aqui o tamanho. Vou colocar pro tamanho 1. Vai lá. Tamanho 1 aqui. Olha o poder desse... Não, é sério. Olha o poder do Saitama, galera. Vem tranquilo, ó. Nossa, não tenho nem nada de força direito. Já tô quase conseguindo derrotar o cara aqui. O mais forte de jogo rapidão, galera. Pode bater, vai. Meta o soco nele. Vem tranquilo, x1, vai. Eu gosto quando a galera interage. A galera, tipo, revida, né? Não fuja, não. Que eu vou tentar derrotar. Que a missão é essa. Daqui a pouco eu vou derrotar você com soco. Não corra, não. Cadê você? Tome. Derrubar ele algum com soco aqui. Vai fugir, é? Vai fugir do Saitama. Ninguém consegue fugir do Saitama. Nossa. Saitama, vou também, é? Vem tranquilo. Cadê ele? Ele tá fugindo, galera. Tá quase morrendo, ó. Com o soco eu consigo acertar ele, ó. Ó. Nossa. É porque ele tá muito veloz, ó. Com o soco. Vem, vem, vem. Vem. Ele tá batendo, galera, também, ó. Ele tá tentando revidar, ó. Cadê ele? Foi ele que eu matei? Foi ele? Não, não foi ele, não. Cadê ele? Ele conseguiu fugir. Ele tá aqui, galera. Cresceu o tamanho. Ó lá, ó. Vem tranquilo. Pode vir. Ele tá matando todo mundo também. Vem. Nós dois. X1. Tome. Eita. Nossa, galera. Ele conseguiu me matar. Ó a cabeçona, caraca. Ele conseguiu me matar, velho. Pera aí, viu? Não vai ficar assim, não. Eu vou crescer meu tamanho também. Pera aí. X1, galera. X1. Vem tranquilo. Tranquilão. Cadê ele? Tome. Tome. Vem. Revida, revida. Eu gosto que você revida. Isso. Revida. Não. Não, galera. Ele tá, galera. E depois a gente ir. Nossa, eu pensei que ia entrar na contenda. Pera aí. Eu vou tentar matar ele assim, galera. Eu nunca apanho de novo. Cadê ele? Vem tranquilo. Tome. Tome. Cadê ele? Tome. Tome. Ele não pode acertar nenhum. Se ele acertar, já era. Nossa, galera. Eu vou ter que pegar mais durabilidade. Eu tô com pouca durabilidade. Ó lá. Ele tá farmando durabilidade. Pra gente pegar durabilidade também. Rapidão. Eita. Aproveita, galera. Aproveita. 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 Matei. Matei. Ele tava fraco já, ó. Vamos lá. Rapidão. Vamos lá. Isso. Vem. A gente vem aqui pegar mais um pouco de durabilidade. Eu tenho quanta durabilidade? Tô apanhando muito. Nossa, eu tô um milhão de durabilidade, galera. Mas mesmo assim, eu tô apanhando muito. Ó. Ele vai vir aqui, ó. Será que ele vai vir descontar aqui, ó? Tá me procurando, eu acho, ó. Será que ele vai vir partir pra cima? Eu tenho que derrotar ele mais rápido. Ó lá, ó. Ele tá crescendo o tamanho dele. Ele vai tentar me matar, será? Eu não sei. Isso aqui eu vou partir pra cima. Vem tranquilo. Cadê o soco? Vem pra cima, grandão. Vem pra cima. Porque agora, cada vez que eu vou ficando mais forte, eu vou conseguir derrotar você mais rápido, hein? Tome. Tome. Pode usar... Eita! Não! Não era pra acontecer isso, velho. Não era. Galera, eu tô lá na pedra de um milhão. Na pedra de um milhão de rebite. De um milhão de rebite. Meu Deus do céu, eu tô bugado. Na pedra de um milhão ali, da hora de 30 rebite, a gente já consegue fazer um teste, né? Pra depois a gente partir pra cá. Nossa! Não, eu tô morrendo muito rápido, sério. Ah, é verdade. Ele tem 33 milhões de força. Então, eu teria que ter 33 milhões aí de durabilidade, não é isso? Então, pra mim, não morrer fácil pra ele. Então, vamos pegar um pouquinho de durabilidade rapidinho. Já consigo bater aqui na pedra também, né? Então, vamos lá, galera. 265 pra me pegar. 5 milhões aí na velocidade da luz também. E vocês vão ver que ele vai ter mais dificuldade de conseguir me matar. Beleza? Vamos que vamos. Então, galera, deixei 30 segundos rapidinho. Vamos ver quanto que a gente já tem. 7 milhões aí de durabilidade. Nossa! Agora o bicho vai pegar. Agora eu já vou aguentar mais umas pancadinhas, né? Cadê ele? Eu só preciso achar ele, né? Ele tá aqui ainda. Onde é que ele tá? Ele aqui? Olha ele aqui, galera, ó. Bem tranquilo. Agora eu aguento dois socos, hein? Agora eu aguento dois socos. Oxi! Não é pra pegar pedra não, doido. Nossa, que foi isso? Ele já me deu um soco, foi? Vem, vem tranquilo, vem. X1. Tome, tome. Olha lá, aguentei dois socos, galera, ó. Dois, três socos eu aguentei aí, galera. Três socos e ainda caí na água. Não, vai morrer afogado. Já tá morto mesmo, né? Mas vamos fazer aqui, ó. Vamos vir aqui rapidão, galera. Rapaz, galera, eu tô muito forte. Sério. Aguentei três socos com 7 milhões. E vocês sabem que cada soco que eu bato aqui, eu ganho mais de um milhão. Dois socos já vai pra nove, né? Eu tinha sete. Aqui, ó. Já tá dez. Eita. Pera aí. Ah, você quer brincar, né? Cadê ele? Ele saiu pra fora, foi? Ó, vem tranquilo, galera. Ó, vem tranquilo. Deixa ele vir. Vem tranquilo. Tome. Tome. Agora eu vou aguentar muito o soco. Olha lá, galera, ó. Eita, ele vai me matar. Não. Não, deixa eu acertar primeiro. Não. Ai. Nossa, durabilidade rápido. Preciso de durabilidade. Tô voando. Eu preciso pegar mais durabilidade. É sério, galera. Mais durabilidade. Tome, tome. Deixa ele vir. Preciso pegar durabilidade. Ó, me tornei o rei do músculo. Daqui a pouco eu pego ele, ó. Eu tenho que me garantir na durabilidade, galera. Quanto eu tenho? Dezesseis milhões aí de durabilidade. Cadê ele, hein? Dezesseis milhões de durabilidade, ó. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Ó, eita. Cadê ele? Vem. Vem tranquilo, garoto. Vem tranquilo. Vem. Nossa. Ó. Nossa, tô ficando muito forte de durabilidade. Nossa, matei ele. Matei, galera. Sem querer ainda, ó. Sem querer eu acabei com a vida dele. Agora sim, vocês vão ver que eu vou ficar muito insano. Quanto de durabilidade eu já tenho? Olha isso. 23 milhões. Galera, daqui a pouco vai ser impossível. Impossível dele tá me matando. É sério, impossível. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo, ó. Ele vai conseguir me matar ainda. Mas neste tanto ele não vai conseguir me matar mais, tá? Por causa da durabilidade, ó. Daqui a pouco eu vou passar de 30 e poucos milhões de durabilidade. Tome. Olha lá, ele tá me batendo. Mas mesmo assim ele tá demorando eu tirar da minha vida, velho. Nossa. Eita, galera. Nossa, quase. Não, mas agora, ó. Você vai ver que eu tava com um pouquinho aqui, ó. Não sei se vocês prestaram atenção. Se vocês não viram, volta um pouquinho o vídeo. Vocês vão ver que ele deu muito trabalho pra conseguir me matar. Mesmo com quase nada de vida, né? De vida. Sério. Quase nada, ó. Ele tá pegando durabilidade também, ó. Vem tranquilo agora, garotão. Você disse que é fortão. Vem tranquilo. X1 agora, ó. A minha vida. Tipo, tá ficando muito agora, ó. Cadê ele? Você viu que ele conseguiu me matar muito fácil. Ó. Tome. Eita. Nossa, que briga insana. Levanta, Saitama. Levanta, homem. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Tem que ser lá dentro. Isso. Vem lá. Vamos lá. É X1 aqui, galera. E já já a gente vai fazer o teste. A gente já consegue fazer o teste nas duas pedras. Vai, durabilidade. 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 Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Vai lá. Vai, Saitama. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Daqui a pouco eu pego força, hein. Aí vocês vão ver o tanto de dano que eu vou tirar dele. Tome. Já foi na cabeçona. Agora eu tenho mais durabilidade do que a força dele, entendeu? Agora eu consigo pegar aqui. Rapidão, ó. Vai, levanta, Saitama. Você tá caindo mais do que tá ficando em pé, homem. Vai, aqui. Cadê? Tem que aparecer a letra. Isso. Agora sim. É aquele lá, galera. Aqui só dá 600. Mas dá durabilidade também, ó. Mas esse aqui é o melhor. Esse aqui é o melhor pra gente farmar. Ó. Cadê ele? Deixa ele vir. Daqui a pouco a gente já vai derrotar ele com muita pouca facilidade, galera. É isso mesmo. Com muita facilidade. Vamos lá, ó. 11 bilhões. Vocês vão ver a diferença daqui a pouco, beleza? Vamos que vamos. Cadê ele? Ó. Ele tá entrando. Ele tá doido pra tomar o rei do músculo, ó. Vou deixar ele crescer. Deixa ele crescer. Deixa ele crescer, ó. Ó. Vocês vão ver que eu vou tirar muito dano. É sério, galera. Ó. Quanto mais força você tem, mais dano você tira do seu inimigo, tá? Essa é uma dica pra vocês que eu vou tá dando pra vocês. Então deixa ele vir. Vem tranquilo. Ó. Olha isso, galera. Olha. Olha isso. Já, já eu vou tá derrotando ele com um soco. Olha isso. Olha isso, galera. Meu Deus. Não. É muito, muito forte, galera. É muito, tipo, muito bom. Galera, o jogo vai tá na descrição. Pra quem nunca jogou esse jogo, tá na descrição aí. Só clicar no link. Vocês vão entrar aqui e vão tá jogando. E quem quiser entrar no VIP pra ganhar muito pet bugado, usa o código e manda pra mim a print no Discord. Beleza? O Discord vai tá aí na descrição também. E o código vai tá nos comentários fixado. Beleza? Vamos que vamos, galera. Que a meta é derrotar a galera toda com um soco e ainda fazer um bug incrível. Vamos lá, Saitama. Você tá pronto? Vamos fazer um teste aqui. Pera aí. Vamos fazer um teste. Se eu já tô tirando muito dano dele. Ó. Vamos lá, ó. Tome. Olha isso. Olha isso. Praticamente eu vou... Nossa! Galera, foi praticamente com um soco. Não. Eu vou pegar mais um pouquinho. É sério. Foi praticamente com um soco. Eu dei dois, uns três. Vamos se dizer, uns três socos que eu derrotei ele. Olha isso. Que incrível, galera. Que incrível. Meu Deus. Vai, Saitama. Você vai ficar mega poderoso. E eu vou derrotar todo. Eu vou dar um golpe da morte no meio da galera pra ver quem vai ficar em pé. Eu vou tá dando daqui a pouco. Beleza? Ah, já tão aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte. Eu já tô aqui. Eu vou fazer o teste aqui logo, né? Compete. Tome. Tome. Olha isso. Olha isso. Tô matando todo mundo, galera, com um soco. Ó. E um soco, ó. Deixa só acertar. Tome. Já foi. Um soco. Até o cara mais forte do jogo foi derrotado com um soco. Eita. Vai, Saitama. Saitama. Tá caindo demais. Meu Deus. Você só tem o braço forte. Não tem a perna forte, não, é? Então vamos vir por aqui, ó. Ó. Pra você subir, eu acho que é assim, ó. Pera aí. Vamos fazer um teste. Eu acho que no tamanho 3 não cai muito, não. Ó. Pera aí. Eita, não. Ah, não, galera. Eu ia fazer o teste aqui do pet bugado, né? Se vê se dá certo. Então, vamos rapidão. A gente vem aqui. Nossa. Foi isso, galera. Tem um monte de gigante farmando aqui. Carma mal. Carma bom. Tome. Derrubei um. Eu acho que era invisível, que eu só vi a perna. Vamos entrar aqui, ó. Vamos fazer um teste rapidão aqui, já com o pet, né? É. Quanto que é o Rebitch? 52.980. Vamos equipar um pet aqui rapidão, ó. Vamos equipar esse aqui. Equipar esse aqui que não tá... Ele não tá, tipo, evoluído, né? Então vamos lá. Boa sorte, boa sorte. Cadê? Vai bater, não? É a pedra mais pra frente? Isso. Ó, nível 15. Não bugou aqui com o soco. Agora a gente vai testar. Lá na gota pedra, né, galera? Vamos testar aqui na pedra de 5 milhões. Vamos lá, saí. Então, levanta. Ô, meu. Homem morto. Vai lá, vem. Tá na velocidade máxima, é? Tá quase. Mas mesmo assim, não era pra tá caindo tanto. Ele tá morrendo. Pelo amor de Deus. Vamos desequipar isso aqui. Como é que desequipar isso aqui? Vamos tentar pular aqui, ó. Pra subir, galera. Às vezes ele sobe batendo. Mas eu acho que é só no tamanho 3. Tá, ó. Você bate assim de cima pra baixo, ele sobe, ó. Mas mesmo assim, ele não tá subindo. Mas, ó. É muito fácil sair por aqui, ó. Vamos lá. A gente vem aqui. Era pra ter colocado no tamanho 3, mas beleza. Então, vamos colocar um evoluído aqui. Quem sabe não buga com o soco aqui. Nossa. Se a gente descobrir um bug, galera, com desse tanto de rebrit, com o soco. Ave Maria, homem. Cê é doido. Ó. Então, não buga, galera. Com esse tanto de rebrit, não buga. 52.980, não buga. Beleza? Mas a gente tentou aí, né? Quem sabe, às vezes poderia dar certo. Mas tá valendo. Beleza? Vamos entrar de volta lá pra dentro? Peraí. Por aqui não vai, não. Vamos entrar por aqui, ó. Por aqui é fácil de entrar. Era pra ser fácil, mas não tá entrando. Vai, garoto. Entra. Vai. Oxê, matei um ali. Tinha quem ali? Eu não sei. Eu acabei matando um aí, ó. Por aqui. Vai. E agora pra mim entrar, hein? Aê. Entrei. Então, matei um ali com um soco, galera. Não sei nem quem era. Tava invisível. E vamos testar aqui agora a pancada. Vamos lá. Um soco, um soco. Tome um soco. Vamos ver esse. Um soco. Olha isso. Contenda. Rapidão. Contenda pra gente terminar com um soco. Galera, vocês viram que esse vídeo tá incrível. Incrível. Então, deixa muito like. Ah. É você que é o poderoso azul, hein? Tome, então. Vem tranquilo. Isso aí, então. Vai derrotar vocês todos com um soco. Vamos ver, galera. Essa meta aqui é agora. É pegar e derrotar eles na contenda com um soco. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Espera um pouquinho. Deixa começar. Vamos lá. Nossa. Galera, comenta aí qual anime, qual série do anime que vocês querem que eu traga aí. O personagem mais forte, tá? O personagem mais forte do anime. Eu trago aqui pro Muscle Legends. E todo o servidor. Eu vou entrar num servidor diferente pra não ficar igual. Beleza? Falta só eu. Nossa. A galera tá se matando. Vai sobrar ninguém pra mim. Ó. Um soco. Já foi. Tá vendo aí? É porque demorou muito pra mim ser escolhido. Por isso que não sobrou ninguém pra mim. Mas ó. Ó. Um soco. Ó. Um soco. Vocês viram aí? Ó. Um soco. Cadê? Pera aí. Um soco. Ó. Ó. Um soco. Ó. Tá vendo aí, galera? Todo mundo com soco. Olha isso. Ó. Nossa. Não pegou. Pera aí. Olha lá. Ó. O carinha aqui matou um com soco. Ó. Deixa eu acertar. Um soco. Olha. Todo mundo com soco, galera. Ó. Um soco. Ó. Ó. Um soco. Olha isso. Olha o outro. Com soco. Cadê você? Com soco. Meu Deus. Não fica ninguém, galera. Ó. Todo mundo aqui com soco. Olha isso. Todo mundo com soco só. E é isso aí. Como vocês viram. Ficou muito incrível, galera. Deixa muito like aí que eu mereço, né? Vocês viram aí que nós fizemos um teste de bug ainda e tudo. E derrotemos todos com soco. Pode vir. Com soco, ó. E esse cara aqui, tá, galera? Ele tem cinco... Cadê o Crazy? Ele fez rebate? Ele tava com cinco, pouco... Mais de cinco milhões, né? De força. Olha isso. É incrível. Então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, tá? Ativa o sininho aí. Se inscreva. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.